Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Deutsch para Brasileiros. E o assunto do vídeo de hoje é a pronúncia do CH em alemão, o CH. É um assunto muito importante, então já se inscreve logo no canal para você não perder os próximos vídeos. Tudo bom? Vamos lá. Então a gente tem a Ausprache do CH. Então Ausprache significa pronúncia em alemão. Ausprache. Primeiro a gente vai falar da pronúncia do CH com som de R. São três pronúncias que tem o CH. Então CH com som de R. Como em Bur. Depois nós vamos falar do CH com som de X. Isso daí é a transcrição fonética dele. Como em I. E por último nós vamos falar do CH com som de K. Como em Zex. Vamos começar pelo CH com som de R. Como em Bur. Então a regra é a seguinte. Depois de A, O e U. Então é bem simples, bem fácil de decorar. Depois das vogais A, O e U. O CH tem som de R. Vamos ver uns exemplos. Nachtsache. Olha o A. Nachtsache. Com O. Com U no caso. Bur. Kuchen. E com O. Kochen. Tá? Então repetindo. Nachtsache. Bur. Kuchen. Loch. Kochen. É bem arranhado. A garganta tem que arranhar. Ch. Nachts. Mas preste atenção. Cuidado. Quando você colocar um loud. Quando você colocar trema. Ele já perdeu o som de A, de O e de U. Então, por exemplo, o plural de Nacht é Neste. Uma Nacht, duas Neste. Plural de Nacht, Neste. A com um loud já não é mais A. Então, CH. O plural de Bur. Qual é? Bucha. Bucha. Então não tem mais o som de R. E o plural de Lor, que é buraco. Löcha. Löcha. Botou a trema, botou um loud. Já mudou o som. Tá? Então nós vamos ver que som é esse aí. Como ele é feito. O CH como Ch. Ch. Esse é um som difícil de fazer no começo, né? Pra quem tá aprendendo. É um som que não tem em português. Então não tem como reproduzir ele em português. É o som do IS. IS. Eu sempre dou uma dica. Pra as pessoas falarem CAQI. A palavra fruta. CAQI. Sabe? Fala CAQI. E mantenha a boca. Como ela termina na palavra CAQI. CAQI. Do jeito que tá a sua boca. Você só deixa o ar passar. Assim ó. CAQI. CAQI. ICH. CAQI. ICH. Tá? Então tenta aí. Fica tentando até sair. ICH. ICH. Tudo bem? É... Vamos ver outros exemplos. SPRECHEN. SPRECHEN. MÊDCHEN. MÊDCHEN. LÊCHELN. KÖCHEN. KÖCHEN. ZÜCHTICH. 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 Então quando que a gente usa o CH com esse som? Em qualquer outra palavra. Que não seja depois de A, O ou U. Porque se for A, O ou U. Você vai ter que falar R. BUR, NART, DOR. Mas se for uma outra vogal. Por exemplo, ICH. É SPRECHEN. Se for com um lauto. CHE também. Se for uma consoante também. CHE. MÊDCHEN. Tá vendo? GUT. Mas... ARTUM. ARTUM. Atenção. Em palavras com E, U e E, U. ZUMBASPEL. OIS. ODA. BOIS. O que eu... Tá escrito E, U. Tem um U. Mas o que eu tô falando é um I, não é? OIS. BOIS. Então por isso eu tenho esse som de X. É o som que manda. Tá escrito U, mas tá falando I. OIS. Por isso eu uso X. E além disso, o XEN. O XEN é uma forma do diminutivo. Então se eu quiser colocar alguma coisa no diminutivo, eu posso falar XEN. Por exemplo, TÜERXEN. TÜERXEN. É uma portinha. O XEN é sempre pronunciado XEN. Não importa o que vem antes. Então, por exemplo, a palavra FRAW. Esse é um diminutivo pouco usado, mas existe. FRAWCHEN. Eu posso falar FRAWCHEN. Embora tenha um U ali, eu pronuncio XEN. Tá? Pra marcar que é diminutivo. FRAWCHEN. E o CH com som de K. Esse talvez seja mais fácil. É sempre o CHS. CHS. Então se for CHS, já é uma outra coisa. Então eu falo ZEX. ZEX. FUCHS. FUCHS. Rapose, né? FUCHS. SACHSEN. SACHSEN. WECHSELN. WECHSELN. Und AUFWACHEN. AUFWACHEN. OK? Então o CHS sempre X. Agora, by fremdwörtern. Em palavras estrangeiras. Nesse caso, é legal que a gente já decore a palavra do jeito que ela vem. Tá? Então, nesse caso não tem muita regra. Por exemplo. CHEMIE. CHEMIE, a gente fala com o som de CH. Igual ICH. CHIROG. Mesma coisa. CHIROG. O da CHIROGUI. CHIROG. CAOS. CAOS. É uma palavra que a gente vai falar com o som de K. Com o som de K, né? CAOS. CHEF. Essas palavras estrangeiras, é bom que a gente já decore do jeito que ela fala. Aprendeu como é que fala CHEF? CHEF. 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 Essa primeira letra aí da transcrição é o som dela. CHE. CHEF. Que é o mesmo de CHANCE. CHANCE. E no francês, CHANCE. Então a gente mantém assim. CHANCE. Olha lá. CHANCE. E a última é CHIP CARTER. CHIP. Tá? Como no inglês, CHIP. CHIP. CHIP CARTER. CHIP CARTER. Então essas estrangeiras, a gente não tem como, não tem uma regra pra elas, tá? Só decora. Agora pras palavras alemãs, temos as regras que nós vimos. Certo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou do vídeo, não deixa de dar um like e de se inscrever aqui no canal. Você vai ajudar muito o DOS para brasileiros a crescer. E a gente vai fazer mais vídeos pra vocês. Tá legal? Então, esse foi o vídeo da pronúncia do CH. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem deixar alguma recomendação de vídeo, deixa aí nos comentários também. Tá legal? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.